Olá, queridas leitoras e leitores, uma alegria estar com vocês através desse vídeo e falar um pouco sobre o livro que eu estou lançando pela Paulus este ano, que se chama Catequese Digital por onde começar. Então, neste livro, eu trato sobre alguns passos para a gente pensar uma catequese para a era digital, na era digital e também no ambiente digital, porque com a pandemia, com todas as situações, nós precisamos, nesse momento, saber fazer uma catequese digital. Então, estes são os primeiros passos. O primeiro passo é pensar a cultura digital, entender, mergulhar, fazer a experiência da cultura digital, que na verdade nós fazemos todos os dias, mas talvez nós não tomamos consciência de como a cultura digital, ela nos influencia, influencia a nossa fé e também influencia e impacta no modo que nós fazemos catequese hoje. Então, este é o primeiro passo. O segundo passo é saber sobre a ciberteologia, que é a reflexão teológica que busca pensar a rede à luz da fé e a fé à luz da cultura digital. Então, é um passo bem importante também. O terceiro passo é sobre quem é este sujeito novo da catequese. Quem é o catequizando, os seus pais, os padrinhos, mesmo a criança do batismo. Então, existe esse estudo de gerações que pesquisa a juventude de determinada época. E na nossa época, nós temos os nativos digitais, que são já três gerações que cresceram ou se desenvolveram ou tiveram a sua juventude nessa cultura, permeados, mergulhados nessa cultura digital. Então, eles têm características próprias, eles têm formas de se comunicar novas, diferentes, das outras gerações. Então, nós precisamos conhecê-los. Esse é um passo super importante. O quarto é perceber a dinâmica da fé e da graça na rede. Então, eu chamei, parafraseando, São Paulo, onde abunda o ciberpecado, superabunda a cibergraça. Então, é justamente tanto a dinâmica negativa da rede, todos os riscos que a rede traz, que não são novidades também. Nós, como seres humanos, as nossas atitudes e as nossas percepções, nós trazemos para qualquer ambiente que nós estamos na rede, no ambiente digital, não é diferente. Então, por isso, nós temos essas manifestações, tanto de pecado, quanto de graça, no ambiente digital. Por exemplo, um pecado no ambiente digital, as fake news, que se espalham muito rápido. E um momento de graça, por exemplo, é este vídeo, é partilhar, testemunhar, através de diversas linguagens, seja de uma foto, seja de um vídeo, aquilo que Deus fez e está fazendo na tua vida. Poder testemunhar essa fé vivida, encarnada para os outros. Isso é um exemplo de cibergraça. Mas tem muito mais. E o quinto passo que nós tratamos no livro é sobre a missão na rede, porque o Papa Francisco, ele pede para a gente irmos e evangelizarmos, mas também nas estradas digitais. Então, este é um passo importante. Pensar a missão, pensar a evangelização, não somente e continua muito importante no face e isso é fácil, mas também nos encontros digitais. Como fazer um encontro pessoal com Jesus Cristo, proporcionar ao outro este encontro também na rede. E a sexta e última etapa desse nosso processo de iniciação à Catequese Digital, poderíamos dizer assim, é justamente o título do livro, Catequese Digital, Por Onde Começar. Então, eu explico a diferença entre Catequese Digital e Catequese na Era Digital, porque antes nós já fazíamos formações sobre Catequese na Era Digital, o impacto na Catequese, a influência que a cultura digital traz, as novas linguagens, os novos hábitos, tudo isso que nós tratamos no decorrer dos capítulos. E agora, a Catequese Digital, qual é a diferença? A primeira diferença e a mais importante é que justamente não é no ambiente do encontro de Catequese, na sala de Catequese, que geralmente se fazia o encontro, mas é na nossa casa, na casa do Catequizando. Então, essa diferença de ambiente, e não apenas na nossa casa, mas mediado no ambiente digital. Então, como proporcionar um encontro que é tão importante na Catequese, a questão do encontro, um verdadeiro encontro no ambiente digital. Então, nós tratamos propriamente sobre a Catequese Digital e os desafios, as possibilidades, os recursos que esse novo ambiente, que nós já estamos tão mergulhados e nesse momento, mais ainda, estamos utilizando o ambiente digital, vivenciando nossas relações nele. Então, o que traz de graça, o que traz de oportunidade para continuar a Catequese e também melhorar. Então, o passo seguinte não é apenas dizer que a Catequese é online ou que é offline, mas pensar numa Catequese 4.0, uma Catequese integrada, com essas duas modalidades juntas. Esse é um desafio muito grande, mas nós precisamos buscar este caminho, porque o encontro face-a-face é importante e o encontro digital também nos abre muitas outras oportunidades. Leia o livro e vamos juntos construir uma Catequese digital. Muito obrigada. Grande abraço.